Um médico de 50 anos foi agredido dentro da sala de emergência da UPA Norte, ontem à noite em Rio Preto. Melissa Alcântara está por lá e ao vivo tem os detalhes pra gente. Melissa, bom dia pra você. Conta pra gente quem que é esse agressor e como é que foi toda essa confusão. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, o agressor é um promotor de vendas de 22 anos e segundo o boletim de ocorrência, ele é pai de um paciente, um bebê de apenas 3 meses de vida. O que aconteceu? Ele estava reclamando ali da demora para o atendimento da filha e foi nesse momento que ele começou então uma discussão com a enfermeira aqui na UPA da Zona Norte. Em um dado momento ele acabou chutando a porta da sala de emergência, como a gente vai ver agora nas imagens. Olha só, repare que o chute é tão forte que arrebenta a porta. E do outro lado uma mulher com uma criança no colo quase é atingida. Depois disso as câmeras não mostram, mas o médico entrou na discussão e os dois começaram então uma verdadeira luta corporal. Ainda segundo o registro policial, o médico levou vários socos e machucou a boca. O homem, o pai dessa bebê então, sofreu uma agressão no pescoço. Quando os guardas municipais chegaram aqui para atender a ocorrência, esse homem disse que foi ele mesmo quem começou a briga, quem começou a confusão. Ele foi detido, encaminhado para a central de flagrantes e de acordo com a guarda municipal deve responder aí pelos crimes de agressão e também dano ao patrimônio. Agora a Secretaria de Saúde informou por meio de nota que o tempo de espera aí nas unidades de saúde depende ali da gravidade da situação do paciente que chega. Mas de qualquer forma vai apurar o que aconteceu, as condições e as situações desse caso específico, mas que não tolera, é inaceitável qualquer episódio de violência como que aconteceu aqui na UPA da Zona Norte ontem à noite. Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações. A gente entende o desespero, né? Muitas vezes ali o pai de uma criança está enfrentando uma situação de risco, uma situação problemática e está precisando de ajuda, precisando de atendimento. Os nervos ficam à flor da pele, mas o detalhe é o seguinte, pessoal, violência nunca resolve nada. Pelo contrário, só piora a situação. Se o atendimento estava lento por conta aí da demora, uma possível demora ali por parte do médico, depois de toda essa confusão, aí que o atendimento foi deixado de lado. Porque teve que apaziguar ali o caos que estava instalado, para poder então depois fazer o atendimento. Então, gente, a gente tem que parar, pensar nas atitudes que nós vamos ter. De cabeça fria, nada, cabeça quente, nada se resolve. Vamos esperar esfriar a cabeça para depois fazer uma reclamação. Poderia ter esperado o atendimento inteiro, mas depois se reclamaria na ouvidoria da prefeitura, ou então ali com a gerência da unidade, mas de nada adianta partir para a violência e agressão física. Imagine você se essa porta atinge em cheio aquela mãe que estava com a criança no colo. Me dá a imagem novamente do momento que ele chuta a porta, que a porta acaba estourando. Olha só, ela está ali esperando o atendimento, quando de repente a porta violentamente abre. Se essa porta atinge a mãe e a criança, teríamos aí três problemas. A criança que estava sendo atendida do lado de dentro, a violência para cima do profissional da saúde, e essa terceira pessoa que teria sido vítima dessa grande violência. Enfim, pessoal, vamos respirar fundo, vamos deixar de lado essas adversidades e evitar que isso aconteça. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu noticio o caso de violência contra profissionais da saúde aqui na região. O pessoal está esgotado de tanta demora e de falta de qualidade também no atendimento público, mas vamos lá, vamos repensar tudo isso.